Olá, nós estamos com o Glauco Juliato, consultor comercial da MAM Latin America e eu gostaria que você me falasse o que vocês te ofereceram aqui para o Conect de Natal. Para esse Conect, na verdade, nós trouxemos a linha nova do Delivery. O grande enfoque, na verdade, é nessa linha nova Delivery. Nós estamos bastante otimistas com isso, porque é uma linha nova, é um caminhão totalmente novo, 100% com novas tecnologias, é um caminhão de maior conforto, de maior capacidade de carga, de maior tecnologia, de menos custo operacional. A grande novidade é a nova linha Delivery, lançada em 2017, mas também outros caminhões que hoje fazem parte do portfólio da MAM da Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil.